Menor de idade exibe arma de fogo com carregador nas redes sociais Eu não sei se digo que os pais deste menino são irresponsáveis Ou digo que este menino é altamente irresponsável, minha família Podemos supor que o menino roubou a arma do pai ou da mãe Talvez a mãe é policial ou o pai é policial E está a fazer esse filme nas redes sociais Mas todo policial, todo aquele indivíduo que carrega uma arma dentro de casa Sabe que deve colocar fora do alcance das crianças Quer dizer, é um princípio básico Então como é que este menino está a carregar essa arma aí? E está a ameaçar! E tem balas na arma, minha família Este vídeo indignou os angolanos E este vídeo está a dividir a opinião dos angolanos Quem é o irresponsável? Os pais do menino ou o menino? O menino é mesmo o irresponsável Isso temos que dizer agora Os pais, temos que saber o contexto da história Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a Férias para vocês Eu vou subir o Henrique Estresse para mais vídeos do canal Se não está inscrito, se inscreve no canal E deixa o seu like porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notícias para não perder nenhum vídeo Para quem está de férias e procura um lugar onde pode se hospedar com a família e tudo mais E ter a sua própria privacidade Minha família, não procura muito mais Ah, não, estresse Não, 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 não Eu trouxe para vocês a melhor solução que temos E agora, ah, hotel Não, não, não é hotel É apartamentos, acomodação VIP Com muito luxo na centralidade do Quilamba Com a tarifa diária mais barata que você pode imaginar, minha família Lá nos apartamentos tem TV, internet em dia AC, AG, lá tipo nos filmes Estacionamento e tudo, minha família Só mesmo para você E ainda mais Tem uma equipa de manutenção disponível para você em qualquer momento do dia Contacte agora mesmo a VP Acomodação E se você ligar meu nome Você vai receber um bom desconto, minha família Minha família, neste final de semana Começou a circular o vídeo de um menino nas redes sociais A brincar com uma arma de fogo Carregada, ok? Carregada nas redes sociais O menino, segundo as informações que circulam na internet Vive no Panguila Então, não temos informações se o pai é policial ou a mãe é policial Mas eu acredito que ou o pai ou a mãe é policial Ok? Pois, para ter uma arma em casa em Angola Ou você é policial ou você é segurança ou você é militar ou você é bandido Porque não existe uma lei em Angola que diz que qualquer angolano pode comprar uma arma e ter em casa e ter documentação Essa lei não existe Não é permitido um civil em Angola ter uma arma Eu não sei como o menino tirou a arma Mas eu acredito que a arma estava num local de fácil alcance Eu acho que você é morto Não é verdade? Não é verdade? Já Eu acho que você é morto Eu vou te matar Eu não vou te matar Eu vou te matar Deixa eu tirar o carregador Enquanto eu não te mato Se eu meter isso aqui Vou te matar Olha a boca você Você matou Você sabe isso que é isso? Brincar ou o que? Se eu meter isso aqui E puxar isso Não vai levar o táxi Vocês viram o vídeo, né? Epa É, meu Deus O menino é tão irresponsável Que tava A ameaçar o outro com a arma Minha família Quer dizer, não basta só ele ainda Exibir a arma Também estava a ameaçar De morte Um outro menino Minha família Uma coisa é você ameaçar Só com boca Outra coisa é você ameaçar Com uma arma Com um carregador Na mão Ok? Até o momento Que eu estou a gravar esse vídeo Os pais do menino Ainda não se pronunciaram A polícia nacional Também não se pronunciou Mas o caso está A indignar Os angolanos E é com razão Nessa Angola Que nós estamos a viver Onde Onde A pessoa está A matar por tudo E por nada Podemos ter um caso Onde um menino Pega uma arma Coloca na sua mochila E vai na escola E faz um estrago Isso acontece no mundo Temos casos assim Nos Estados Unidos Da América E no Brasil Tem casos Onde o aluno Entrou com uma arma Carregada E fez disparos Na escola Tem casos Em Angola Graças a Deus Nunca tivemos Esses tipos de casos Mas Com essa facilidade De arma Quem nos garante Que um dia Não vamos ter Um massacre Numa escola pública Ou privada Pois Nas escolas As crianças E os jovens Não são revistados Não são revistados Não Teve tempos Até que Andavam a revistar As mochilas Mas Hoje em dia É raro É raro Imagine se esse menino Não gostasse De um colega Tivesse uma rixa Com um colega E entrasse Na escola Armado E fizesse aí Um Uma festa Maligna Dentro da escola Eu sei que Alguns Manos Podem falar Estresse Estamos a viajar muito Não estamos a viajar não Pois Quando temos um menino A brincar Com uma arma de fogo Como essa Temos que imaginar O pior Pois O mais difícil Ele conseguiu Ter uma arma na mão Carregada Isso é o mais difícil Ele tem na mão Agora O acontecimento Ele pode fazer Se ele estiver Com a malícia Pois Ele teve a coragem De ameaçar O seu amigo Ou seu vizinho Teve a coragem Ah não Estresse Se calhar Só para cunhar Mas Só para cunhar Mas Tem muitos Vídeos na net Onde você vê Pessoas a brincarem Com arma E de repente Dá um tiro Sem querer Então arma não é brinquedo Não Arma não é brinquedo Então Não podemos Olhar neste vídeo E rir Falar Não Era brincadeira Só era Só manzelo Não Temos que ficar revoltados E exigir Um pronunciamento Dos pais deste menino Temos que saber A arma estava Num local Protegido A arma estava Num local De fácil Acesso Por favor Minha família Partilhem Este vídeo Em massa Para mais pessoas Terem acesso A esta informação Para que os pais Deste menino Possam se pronunciar Ok Para nós saber Como é que este menino Teve acesso A esta arma Ou talvez A arma Fica no carro Fica no carro E o menino Sabia E aproveitou O pai Ele mandou Vai buscar Algo no carro Ele foi lá Estou no carro E começou A filmar A sua cena De terror Pode ser Mas eu quero ouvir A tua opinião Se você gostou Deixe o teu like Comente e partilha Para mais pessoas Terem acesso A esta informação Que Deus abençoe a Angola E abençoe Só vai tirar agora Ficamos já aqui Família